Eu não conheço nada que chegue perto da oportunidade que a gente tem dentro da assessoria de investimentos. Por quê? Eu vou fundamentar isso que eu estou falando para vocês. Ok, quando eu converso com assessores, principalmente assessores começando, né? Porque o assessor que tem mais tempo, ele também não vê problemas, tá? O assessor que vê mais tempo é diferente. Mas o assessor que está começando, muitos, não todos, né? Muitos, não todos, é a mesma coisa sempre. O cara, ele não entende que prospecção é um jogo de números, tá? Em geral. E ele não entende que a nossa taxa de conversão fria, se você for o zika, se você for bom demais, eu escrevi num post esses dias, vai ser 5%, se você for o cara, tá? Se você for ruim, e a maioria, e assim, ruim entende-se quem está começando, tá? Quem está começando, a taxa de conversão vai ser 0,5%, 1%, então assim, começar qualquer coisa é foda, tá? Hoje eu vou, aliás, a live hoje às 7 horas vai ser às 6, tá? Vai ser às 6 porque eu tenho meu jiu-jitsu, né? Eu voltei para o jiu-jitsu lá, faixa branca, começando. Cara, começar as coisas é muito difícil. Eu vou lá, já sei o que vai acontecer, eu vou tomar porrada, eu não sei o que fazer, você só apanha, apanha, apanha. E é isso. E aí, a gente tem que tentar persistir, né, depois das porradas, para ver se a gente consegue ficar um pouquinho menos pior, né? Essa é a ideia. Então, na prospecção é a mesma coisa, na prospecção, se você estiver começando, sua taxa de conversão vai ser 0,5%, 1%. Se você for zika, se você for bom, a fria, tá? Estou falando de prospecção fria, não confunda com quente, pelo amor de Deus. Se a taxa de conversão vai ser 5% no máximo, vai, estou sendo bonzinho, não sei se chega a 5, não. Vamos colocar 5%. Prospecção quente, se você for bom, sua taxa de conversão vai ser 50%. Se for muito quente, seu público vai ser 70%, 80%. O que isso quer dizer, turma? Quer dizer, se você fizer 100 prospecções, você vai ter resultado de 1 a 5 conversões. Ou seja, você vai ouvir 95 a 99 nãos. Esse é o esperado. E aí, muita gente que está começando, encara essa realidade e começa a falar o quê? Ah, não tem mais espaço. Ah, todo mundo já tem assessor. Ah, todo mundo já tem assessor. Desde que eu comecei. Ah, todo mundo já tem assessor. Que é a estatística, é impossível essa resposta, mas beleza, o pessoal fala. Ah, todo mundo já tem assessor. Ah, não tem mais espaço. Ah, não tem mais como. Ah, todo mundo já tem carteira de investimentos. E aí, a hora que eu vou para o campo de batalha, a hora que eu estou prospectando, eu vejo a situação totalmente contrária. Cara, ninguém tem assessor. Assim, você tem que entender que você vai tomar 95 nãos. E dentro desses nãos, vão ter essas pessoas que vão falar que já está satisfeito, já tem assessor e tudo mais. Boa parte é mentida, tá? Só para você parar de prospectar elas. Mas existe mesmo. E você vai ouvir. Só que hoje, turma, o mercado de assessoria de investimentos tem 20% do share só. Tem 20% do share. Significa que não tem 80% do share. Não tem 80% do mercado. Então, se você... Para quem já for começar, se você nem começou, não dê o migué de que todo mundo já tem. Não tem. Não tem, tá? E aí, eu converso, você pode falar assim, ah, Bruno, mas é a sua opinião. Não, não é a minha opinião. Quando eu converso com assessores mais experientes, eu converso toda semana com eles, tá? Com gestores de escritórios, que eu converso toda semana também. Eles falam, cara, tem mercado para caramba ainda. Não, a gente está crescendo a rodo. Sabe o que eles falam? Isso é uma verdade, tá? Isso é uma verdade. Sabe o que eles falam para mim? É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa que eu ouço há anos. Eles falam, falta profissional. Não falta cliente. Não falta oportunidade. Não falta profissional. Falta profissional comprometido. Falta profissional que sabe prospectar. Falta profissional que sabe atender o cliente. Falta profissional, pessoal. É isso, é o que eu mais ouço dos líderes de equipes e dos escritórios de investimentos. Falam, cara, a gente não consegue achar a gente boa. A gente não consegue achar a gente comprometida. A gente, o que acaba acontecendo, né? Acaba aparecendo muita gente que quer, o cara quer, eu já entrevistei, entrevistei muitos assessores, né? Para entrar na minha equipe e eu lembro de, eu tenho várias pédulas, né? Para contar, mas desde gente que chega na entrevista falando que quer ser assessor para trabalhar da praia. Então, ah, eu vou, eu quero, o cara chega assim, juro por Deus. O cara chega e fala, ah, eu vou relaxar e vou captar meus clientes e ficar atendendo da praia. É isso. É por isso que eu quero ser assessor. Cara, você pode até fazer isso. Depois que você construir seu portfólio de investimentos, daqui a uns 3, 4 anos, que o seu portfólio estiver top, tá? Porque vai demorar um pouquinho aí para você fazer um portfólio top, bom, de 2 a 4 anos pelo menos, você pode até fazer. Mas no começo, os primeiros 2 anos, meu amigo, você vai trabalhar igual um cavalo. Tem que ser. Você não tem carteira, você não tem cliente, você vai ter que ralar muito. Então, aí a turma entra com essas expectativas. Também, tem uma que eu entrevistei a pessoa, ele falou assim, não, eu quero ser assessor de investimentos durante um ano e depois eu vou, se tudo der certo, eu vou voltar para a Europa para ficar lá e largar a profissão. Eu falei, pô, mas a nossa profissão é justamente o contrário, né? A nossa profissão, ela é difícil no começo e depois que você monta o portfólio fica mais fácil. Aí você vai ficar na profissão quando ela é ruim e quando ela começar a ficar boa, você sai. Não faz sentido nenhum. Então, assim, faltam profissionais nesse mercado. Muito, muito, turma.